Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 8 versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se começou a ensiná-los. Entretanto os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocaram no meio deles, disseram a Jesus mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de acusá-lo. Mas Jesus inclinando-se começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, Jesus continuou a escrever no chão. E eles ouvindo o que Jesus falou foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu, ninguém, senhor. Então Jesus lhe disse, eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Várias vezes no evangelho que ouvimos, temos uma expressão no meio. Colocaram aquela mulher ali no meio. Em seguida, mais adiante se disse que ela estava como que apanhando de todos os lados. E no final das contas, a mulher ficou ali no meio daquele espaço diante de Jesus. Como os santos padres dizem, a miséria diante da misericórdia. Nosso Senhor muda de andar ao conversar com aquelas pessoas que acusavam a mulher. estavam muito preocupadas em cumprir a lei. E nosso Senhor quer colocar a coisa num outro nível. O nível da moral, das escolhas profundas, do sentido da vida, do rumo, das decisões que nós tomamos. E por isso ele disse, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aliás, quem atirou a primeira pedra foi ele. Não sobre a mulher, mas a pedra da verdade que fez com que aquelas pessoas se afastassem uma a uma, começando das mais velhas. Mas é bom também, no início dessa semana, saber que nosso Senhor está falando a mim e a você e a todas aquelas pessoas que já experimentaram a realidade do pecado e da conversão em suas vidas. Ouviu o Senhor que disse, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.